Olá, bem-vindos ao canal Cozinha Típica e a receita de hoje é linguiça defumada em sopado. Vamos aos ingredientes? Mas antes de começarmos eu peço para vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e deixem aquele like que ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Meu muito obrigado por isso. Vamos aos ingredientes. Extrato de tomate, sal, páprica doce, pimenta do reino, 3 cebolas pequenas, 1 tomate médio, 3 dentes de alho, 2 batatas médias e 1 linguiça inteira defumada pura. Eu vou começar cortando a linguiça em cubinhos. Deixa eu tirar essa etiqueta dela aqui. Vou começar cortando ela em fatias. E em uma panela eu posso adicionar um fiozinho de azeite e dar uma refogada na linguiça. Enquanto isso eu vou picando a cebola e o alho. Eu vou começar aqui pelo alho. Agora eu vou cortar assim. E eu vou cortar a cebola. Deixa eu cortar ela aqui. E eu já cortei a cebola e o alho. Agora eu posso dar início ao nosso refogado. Deixa eu refogar um pouquinho a linguiça sozinha. E eu vou cortar a cebola. Neste momento, posso colocar um pouquinho de pimenta-do-reino, páprica doce, sal, e duas colheres de extrato de tomate. Coloco um pouquinho de água, Neste momento, posso adicionar as batatas, dou mais uma ameixitinha, eu deixo cozinhando até as batatas ficarem molinhas. Deixa eu dar uma espiadinha, como é que está a batata agora. Ó, ela está entrando com uma certa resistência ainda, então dá para deixar mais uns 3 minutinhos. E olha só como é que ficou. Hum, show de bom, hein? Deixa eu dar mais uma mexidinha aqui. Naquela provadinha básica, né? E agora sim, chegou aquele momento mais especial que é a hora de experimentar, né? Vamos ver como é que ficou. A batatinha ficou bem molinha. Do jeito que é para ficar, e além disso agora... Meu muito obrigado para quem chegou até aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações. E deixe aquele like que ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Meu muito obrigado por isso. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau.